E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá monstro, eu consegui um novo kit que eu tava querendo, eu não falei em vídeo, mas eu tava querendo, entendeu? Vamos aqui na nossa moto, aqui rapidão, aqui, cara, que a gente começa um vídeo lá na porta, e o outro aqui na moto a gente começar, beleza? Antes de eu mostrar pra vocês aqui o que é que eu vou fazer um teste aqui na Floresta nível 3, eu vou mostrar pra vocês o que que eu consegui num túmulo daqueles, galera, muito top mesmo, vamos lá, vamos com tudo, mas antes eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, você que não é inscrito, deixar o like e compartilhar o vídeo com vocês, olha isso aí galera, eu consegui o chapéu, galera, eu consegui o chapéu da bruxa, olha esse chapéu de Halloween, ó, chapéu misterioso, um arraso, desaparece quando termina a parada da comemoração aí, beleza? Ele tem 4 de vida aí, beleza? Vamos botar ele aqui, vamos ver como é que ficou o nosso boneco, galera, olha isso aí, o bagulho ficou louco, olha ele aí, equipadão aqui, olha aí, vamos botar uma giradinha aí, ó, show, vamos botar ele pra dar uma giradinha aí pra vocês verem como é que ele tá, carne de pescoço, beleza? Vamos guardar nossa mochila aqui, galera, vamos guardar nossa mochila aqui pra gente evitar de morrer, cara, a gente não pode morrer e perder nossa mochila, vamos jogar mochila aqui, beleza, show de bola, galera, vamos aqui perto da porta boladona, perto da porta blindada aqui, vamos lá, vamos lá, olha ele aqui perto da porta blindada aí como fica, caraca, muito top, galera, muito top mesmo, ficou carne de pescoço, e vamos partir pra nossa gameplay aqui, galera, vamos partir pra nossa gameplay aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo na floresta nível 3, o Big ainda apareceu, cara, pra mim ainda, nesse evento aqui, estranho, já fui umas 30 vezes lá na floresta nível 3, na pedreira, ele não apareceu, não tem evento nenhum pra gente aqui, então vamos direto na floresta aqui, beleza? 13, vamos botar um dirigir aqui, caraca, impressionante mesmo, me diz aí pra vocês se já apareceu aqui nesse evento de Halloween o Big One aí, vai que eles tiraram, só voltam com o Big depois do evento, pode ser, pode ser uma boa, hein? Vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo, tô pensando em invadir o bunker, galera, tô pensando em invadir o bunker, pra ver o que tem lá de novo lá, hein, galera, tô pensando seriamente fazer isso, vamos lá, olha isso, caraca, muito irado, cara, muito irado mesmo, o bicho ficou bruxão, virou um bruxão, mano, nosso personagem virou um bruxão lá, beleza, show, toma, faz a voltinha nele aqui, ó, e toma, arranca ele no meio, isso, capota esse otário aí, capota esse otário aí, beleza, vamos pegar só o que for de zumbi, galera, só o que for de zumbi, se for de zumbi a gente pega nessa parada aí, beleza, não deixar nada pra trás, vamos sapecar todo mundo aí, ó, nossa racha coca boladão vai acabar rapidinho, e aí a gente pega e mete o facão naquela parada lá, beleza, vamos lá no esqueminha lá, galera, no esquema, rapaz, ficou top mesmo, ó, veio, 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 veio o lobo, né, beleza, show, vamos lá, isso, só isso eu queria, capotei, capotei bonito lá, o lobo sempre deixa uma paradinha, vamos comer aqui, vamos comer aqui, beleza, não pode dar mole aqui, galera, porque sempre vem, opa, veio os dois aqui, show, ai, tá vendo, galera, na floresta três zumbi praticamente vem sempre essas paradas aí, beleza, quebra ele, show, vamos botar logo o facão aqui, galera, que a gente não pode dar mole não, beleza, isso aí, vamos pegar a comida dele aí, beleza, só dropou o bifão ali, vamos lá, vamos com tudo, galera, vamos com tudo que ele dá, ha, 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 moleque, cuspiu na gente, putz grilo, cuspiu na gente, uma, duas, três, eu peguei ali, entendeu, tem tudo um olho, olhinho, olhinho, só tô esperando vir o vendedor pra gente poder, pô, gastar mais uma parada naquela parada da moto lá, beleza, tô já com muito ponto, cara, muito ponto mesmo, depois vou mostrar pra vocês como que eu tô ensando, caraca, tá vindo o lobo direto, cara, que isso, pô, era pra comer a parada ali do lobo ali, vamos lá, vamos usar aqui, cem por cento aqui, hein, galera, cem por cento aqui, vamos lá, o bruxão tá invadindo com tudo aí, galera, eu tinha que trazer a machadinha, eu esqueço, cara, que sempre nessas farmadas aí é bom você trazer uma machadinha de ferro aí, pra vocês poderem pegar a parada, pô, me pegou ainda, cara, que isso, vocês pegaram essas paradas de carvalho aí, galera, entendeu, tem que pegar essas paradas de carvalho aí, vamos lá, vamos com tudo lá, beleza, ah, não, é que o barão tá dando muito mole, assim que o barão vai ficar sujo, ainda vou ter que tomar banho, tá vendo, é que eu tô falando pra caraca, aí eu perco um pouco da concentração, quem é que tá aqui? Tem um camarada caído aqui, vem um gordão lá, é o gordão ou é o big? É o gordão, é o gordão, vamos lá, sapeca ele, sapeca ele que aqui, beleza, show de bola, mandamos bem, olha isso, rapaz, tá bonito, pega ele, pega ele, show, caraca, consegui sair, galera, consegui sair, ih, pega ele, caraca, galera, porradão que o cara dá na gente, malandro, olha isso, Vamos pegar o rachacuca dele aí, vamos pegar o rachacuca dele aí, beleza, show, comer aqui, comer essa parada aqui, beleza, vamos ver o que tem aqui pra gente, galera, corda não quero, o gordão, o gordão pendente, cartão dele, depois eu pego depois, beleza, não quero isso, e aqui, galera, que parada é essa aqui? É a senha, pô galera, falaram pra mim que tinha parada e pegava a armadura, né, então eles corrigiram essa parada aí, bem provável ter corrigido, porque não peguei não, não peguei mesmo, vamos ver o que tem nesse, ó, vem outro verdinho ali, ó, outro verdinho, show, que safado, me enganou, viu? Me enganou, mais uma com as paradas já era, já era pro tubarão, depois eu pego essas paradas aqui, vamos lá, vamos partir com tudo aqui, galera, vamos partir com tudo aqui, porque o nosso objetivo, na verdade, é os túmulos e os doces, né, vamos com tudo aqui, vamos dar mais uma volta aqui na nossa motoca aqui, que dá pra guardar na nossa moto aqui, cara, vamos guardar esse rachacuca aqui, vamos ver essa parada aqui, beleza, show, acho que de boa, né, galera, de boa, não dá pra guardar mais nada na moto não, ó, e, ó, aí não, aí não, aí não, aí não, vem com essa paradinha aqui me trollar não, porque tu vai pro Beleléu, vai pro Beleléu, beleza, show, vamos ver minha fruta aqui, ó, que a fruta que a gente fica 100% aí, viu, galera, qual o lance da fruta? lance da fruta é essa parada aí, depois a gente pega essas roupas aí, a gente pega essas roupas aqui, roupa é sempre bom, né, galera, roupa é sempre bom, mas vamos lá, vamos lá, demos uma voltazinha aí, mas veio muito zumbi, galera, então a gente já pode ir pro meio, cara, veio muito zumbi, apelou demais, aqui, vamos fazer nosso esqueminha aqui, ó, direto pro meio pra pegar os caixote aí, não vem nenhum na beirada, já reparou, galera, não vem nenhum na beirada, é tudo na meiuca, vamos lá, enquanto isso dá pra gente pegar ainda, que a gente não tá 100% sujo, calma o cucurucu dele, calma o cucurucu dele, não dá pra pegar nada dele aí, beleza, vamos seguir a nossa linha aqui, aquela árvore ali, a gente pega ela como como base ali, pra gente poder seguir a linha reta, né, e não tem problema, beleza, galera, beleza, opa, o uísque, o uísque, tá bom, vou pegar a comida, depois eu pego essa parada aí, valeu, essa é aqui a nossa base aqui, tem um carro ali atrapalhando, vamos pegar aqueles zumbi pra caramba no meio, tá, o nego pensa que tá fácil, tá fácil não, ó, o zumbi veio aqui, ó, vamos brigar com ele aqui, ó, esse espaço aqui vem, vem parceiro, então vamos, vamos lá, tão mais que a gente não pode não perder o nosso nosso chapéu, né, galera, pelo menos eu não tomei muita porrada, né, a verdade é essa, esse escuro do zumbi aí, ó, vamos ver o nosso chapéu aí, tá com vida pra caraca, mano, não sai, chapéu é carne de pescoço, né, galera, nosso chapéu aqui é carne de pescoço, vamos pegar esse zumbi aqui por trás aqui, agora vamos pegar esse aqui, que o outro não deve ver, não deve ver a gente, é um lobo, show, agora a gente pega o grandão ali por trás ali, galera, acho que os verdinhos já foram pro beleléu, né, fica cuspindo na gente, vamos lá, foi nada, galera, foi nada, cara, mete o pé, caraca, brincadeira não, mano, não é brincadeira não, não é brincadeira não, vamos lá, pega aí, ó, deixa eu não pegar tudo que tem direito aqui, ó, pode ficar tomando essas porradas dele não, pode ficar tomando essas porradas dele não, caraca, tu viu o pulo que eu, haha, o gordão destruiu, caraca, malandro, caraca, cadê a porra do, do recusar, tá, show, caraca, voou longe, cara, voou longe mesmo, beleza, show, tem uma caída aqui, ó, ó, a dente, relógio eu tenho que a cara não acaba mais, vamos lá, vamos vadindo aqui de novo, aqui tem o carro, beleza, show, já pegamos todo mundo ali, vamos ver esse zumbi aqui, esse tolinho aqui, beleza, show, vamos comer essa fruta aqui, beleza, ficamos com 92, tá maneiro, tenho aqui um baú aqui, hein, galera, tem um baú aqui pra gente aqui, vamos lá, galera, o chapéu da bruxa é sinistro, hein, galera, chapéu da bruxa é sinistro, vamos beber, vamos usar aqui, vamos jogar essa parada pra cá, depois eu volto pra pegar o resto ali, hein, depois eu volto pra pegar o resto ali, beleza, show, Boa, arriamo ele no chão, arriamo ele no chão, vamos lá, vamos tentar, né, galera, vamos tentar, nem vi que vem nessas raposas, né, nem vi que vem nessas raposas, acho que tá maneiro, pega aí, come aí, ó, já fiz farmada melhor, hein, galera, já fiz farmada melhor, mas vamos lá, vamos até o final lá, vamos ver o que a gente já pegou aqui, ó, olha aí, vou meter esse facão aqui logo, vou segurar aquilo ali, porque isso, cara, muito, tá, é, esse período tá complicado, hein, cara, Não tô com sorte não, hein, não tô com sorte não, mas vamos lá, vamos lá ver se a gente acha essa parada aí, eu tava achando de 3 a 4 túmulos, cara, não achei nenhum ainda, tamo na última jornada nossa aqui pra ir até o final lá, pra gente ver se consegue alguma coisa, aí, vamos lá, cara, ficou muito top, cara, ele com aquele chapéu ali, muito top mesmo, hehehehe, pô, bateu um sono aqui ferrado, galera, bateu um sono aqui ferrado aqui, vamos até o final lá, vamos ver, ó, tem outro baúzinho ali, aquele ali já abriamos, beleza, show, esse aqui já abriamos, Esse aqui não abrimos, tem zumbi aqui pra gente aqui, ó, tapeca ele, beleza, show, tá bonito, abre aí, abre aí essa parada aí que aqui nós é, hehehehe, caraca, malandro, tá derrota, hein, tá derrota, não quero cigarro, não quero cigarro, que isso, galera, que isso, não tá dropando de parada não, malandro, ó, nem veio túmulo, pega aí, agora sim, um dentinho aí, beleza, show, é, galera, não deu, Olha aí, chegamos no final aqui, não peguei um túmulo, pô, tô na floresta certa, galera, deixa eu passar aqui pra uma meiuca aqui, não, veio nada, veio nada, galera, vou encerrar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado aí, valeu, deixa eu só ver se eu tô na floresta certa aí, vamos botar um dirigir aqui, hehehehe, pra ver, né, vamos ver, vai que eu tô na floresta errada também, né, falei que fui na 3, não fui na 3, caraca, não achei um túmulo, cara, floresta, na 3, galera, na 3, Bugou aqui pra mim, deixa no comentário aí que vocês acham aí, valeu, tomo junto, opa, galera, eu acho que eu descobri, em 2 horas e 43 minutos, atualiza pra mim ir lá pegar o 3, o terceiro baú, acho que é isso mesmo, em 6 horas e 6 minutos, zera o, o evento, valeu, galera, tomo junto, um abração, foi!